A mulher cobra da polícia a investigação de uma denúncia de assédio contra a filha dela de 9 anos. A menina teria sido abordada por um homem no WhatsApp que enviou fotos dele sem roupa e pediu fotografias da criança. A mãe disse que já foi quatro vezes no departamento de polícia, mas não teve nenhuma resposta. A mãe da menina de 9 anos é esta mulher que está revoltada. Em setembro do ano passado, a filha dela recebeu mensagem de um homem por um aplicativo de conversas. O suspeito pediu para que a criança enviasse uma foto. A menina estranhou o contato e chamou o pai. Foi quando o abusador mandou um nude, ou seja, uma foto do órgão genital. Ela mesmo relatou, ela estava na casa do pai, daí ela com o celular e alguém entrou chamando ela de linda. Ela pensou até que era o pai e perguntou se o pai estava falando com ela. Aí ele disse, não filha, não estou falando não, deixa ver. Quando ele viu, quando ele pegou o celular, já foi enviando a foto do pênis. Então ela não chegou a ver, mas o pai viu, ficou nervoso. Aí apagou e bloqueou o número. Aí ele entrou em contato comigo e eu me dirigi à casa dele. Aí, quando chegou lá, eu desbloqueei o número e comecei a me passar por ela, para saber até que ponto ia chegar. A mãe da menina procurou o departamento de polícia da criança e do adolescente no bairro da Madalena no dia 21 de setembro do ano passado. Ela ainda não sabia quem era o suspeito, mas retomou o diálogo com o criminoso, se passando pela criança. Depois de investigar sozinha, descobriu a identidade do pedófile. Botou a foto no perfil, aí daí eu vi que realmente era uma pessoa de próximo da minha residência, conhecido, conheço a família, todo mundo conhece a gente lá. Daí eu imprimi a foto dele, peguei o endereço e levei para a DPCA novamente. A mãe da vítima disse ter ido ao departamento quatro vezes para pedir providências da polícia. Mesmo tendo fornecido várias informações sobre a identidade do suspeito e também a prova do crime, a família não viu a investigação avançar. Agora, a mãe acionou o conselho tutelar para dar apoio no caso. Cheguei lá com todas as provas, a DPCA mandou novamente eu aguardar. Quando eu chego na delegacia, a resposta que o pessoal me dá lá é que tem muita ocorrência para o policial. Isso não é a resposta. O conselheiro tutelar preparou um ofício pedindo agilidade da polícia na investigação. O ofício contém informações, solicita informações e também cobra agilidade e as medidas cabíveis em relação ao caso. A mãe da vítima disse que hoje a filha está bem, mas que na época ficou assustada. O suspeito, vizinho do bairro, teria mudado de endereço, temendo represálias. De acordo com o delegado titular da DPCA, Ademir Cunha, o inquérito já foi instaurado. As investigações estão com a delegada Lúcia de Fátima.